Oi gente, voltamos aí com o LGF Wonders, para a gente falar um abraço do Guiaba no Malacê, vamos lá gente, o que a gente fez aqui, vamos dar uma olhada na nossa cidade logo aqui de cara, a gente tem isso aqui cara, isso aqui é os caras que estão pedindo, tá, para a gente fazer, por exemplo aqui ó, o Paragon decai lentamente, necessita de parte de posição para implantar seus vilarejos e implantar, implantes, tá, a gente tem que comprar até esse projeto de produção especial para cumprir uma missão dada por eles, que é nossos amiguinhos, tá, o que é que eles querem? eles querem, cara, eles querem, olha lá, 100 de produção em dois turnos, isso aqui vai sair em dois turnos, mas na verdade é oito turnos a quest para entregar, mas a gente em dois turnos a gente vai fazer isso, tá, eu estou aqui com esse cara aqui fazendo a demanda de exploração, o que é esse aqui cara, esse aqui, eliminar ah não, exportação agrícola, isso aqui é exportação agrícola, exportar, nem importar, exportar, de dentro para fora, dessa cidade aqui para outra, tá, exportando, isso daqui cara, é a produção de comida alterada, alterada bio, 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 bi, 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 bi Liberou esses dois, na verdade, a gente tá fazendo os dois A parte de comida alterada E também a produção do centro de exportação Um centro dedicado à exportação agrícola É essencial para uma distribuição eficaz de comida de outras colônias Em nível mais alto, desculpe A gente pode obter mais comida organizando os esforços centralizados na produção de comida Tá, isso aqui é produção de estrutura, tá? Isso aqui você tem estrutura melhorada, militar, que a gente vai tentar colocar aqui agora E também uma torre, cara Torre 1, 2, tá vendo? Não tem mais nada para colocar aqui Na produção, tá, isso aqui não Isso aqui, cara, produção de setor No nosso setor 1, que é planície dos pioneiros, cara A gente produz, olha aí A gente precisa melhorar as características de acárdia e lanhuras férteis Que são ranhuras, é tipo vales ou alguma coisa que cortam, tá? As montanhas férteis E a gente está tendo isso na exportação Um de população, eu acredito De comida, mais 5 de ingressos de comida E aqui a gente está tendo a carga de ruínas Um de população e um também de ingressos Tá, se você clicar aqui Você vai ver que a gente precisa dessas características para melhorar a produção Melhorar a produção com investigação Ou seja, isso aqui não é ruim Isso aqui pode melhorar a produção de comida e energia Quando a gente pesquisar arcádia E as ranhuras férteis Que são vale fértil Vamos lá, vale fértil Uma montanha, outra montanha Entre as montanhas, um vale Vale fértil Como é que a gente faz isso, cara? Vindo aqui na parte de produção Acho que é a sociedade, se eu não me engano E tem aqui, ó Aqui embaixo, cara Aqui Exportação de arcádia Tá Cadê o outro, velho? Ah, não sei onde é que está o outro, cara Mas está aqui A gente está te mostrando um ou outro Falta procurar Isso aqui, quando eu chegar nessa pesquisa aqui Vai melhorar esse cara aqui, velho Tá? A outra é a sua estradinha Você dá pra ver? Deixa eu ver, deixa eu ver Você dá pra ver? Sociedade, estradinhas Cadê? Aqui, ó Certo? Aqui está mais próximo, cara Do aqui está mais difícil Então a gente vai focar nesses caras aí Aqui é a mesma coisa, cara Se você clicar aqui A gente está ganhando comida e tal Tem isso aqui, ó A base do setor A gente está ganhando mais 10 Ou seja A nossa produção de comida Hoje está em 94, cara Por quê? Porque nós estamos aqui Na produção de setor Já vimos Na parte de colonos Você pode modificar aqui, tá? Se eu tirar um cara desse aqui, ó Olha aí Mais 5 E se eu tirar um cara desse aqui E tentar colocar aqui Eu não consigo, tá vendo? Eu não consigo colocar Porque já tem gente demais aqui O que eu estou fazendo, cara? Eu estou centrando a produção de comida Tá? No dinheiro Que a gente precisa de dinheiro E eu vou tirar aqui um cara Aqui E tirar um cara aqui, velho E vou colocar dois na parte de produção Porque a produção Eu vou, ó Era dois turnos Agora ficou em um Tá vendo? Vou tirar de novo Vocês viram, ó Ó, dois turnos Tá vendo? Aí você vai manipulando isso aqui, cara Um turno A gente entrega a quest do carinha lá, velho Tá, beleza Dito isso Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer aqui agora Como esse setor aqui, cara? Tá na parte de economia, tá? Você tem parte militar Você tem visão militar Do que é nosso Base do setor Base do setor Nós temos aqui um cara Que é um ninho de alguma coisa Nós temos nossos carinha aqui Esse aqui é o carinha deles Desse daqui, tá? Tá bem próximo da gente Tá, level 4 ele Temos outro amiguinho aqui Você tem a parte de economia Que você pode ver Então, e operações, tá? Você parte da parte de economia, cara A gente já tá conhecido aqui pra pegar Certo? Então, um, ó Temos a central Um setor Dois, acho que três Vamos pegar esses dois setores aqui Esse aqui já tá próximo de pegar E quatro pra finalizar O que a gente precisa, cara Desculpe O que a gente precisa aqui É o que a gente tá fazendo aqui agora O foco da gente aqui Precisa ser comida, velho O foco aqui Dessa cidade aqui É comida, velho Tá? Então, quando você tiver comida Bastante aqui Você vai vir aqui, ó Cadê? 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 E aqui, ó Vai compartilhar Por exemplo Você botar Evitar déficit Evitar déficit Tá falando o que? A gente aceita a comida A porcentagem de comida De outras reservas, cara Se a gente coloca aqui Compartilhar tudo A gente pode compartilhar Todo o excedente de comida Com as outras colônias A gente tá produzindo Compartilha com os outros Ou então Compartilhar metade Compartilhar metade dos excedentes de comida Para outras colônias Ou então Aceitar A gente pode aceitar a comida Ou seja, se você fizer a outra colônia Você vem e faz Coloca essa função aqui Aceitar E aqui você coloca Compartilha tudo Compartilhar metade E por aí vai Eu tô colocando aqui Na parte aqui, ó Para ficar up Para ficar up aqui E o restante eu vou Distribuindo entre as funções Porque essa é a nossa Essa é a nossa primeira colônia, cara Então Se eu for colocar tudo em comida Os outros vão ficar sem trabalhar Eu posso fazer um pouquinho de dinheiro Um pouquinho de produção Para soltar as quests Um pouquinho de conhecimento Tá? Um pouquinho de cada, cara Acho que vai ser bem legal, velho Isso aí Isso aí é uma coisa bem legal Vamos lá Vamos ver o que a gente tem Comunidade Arbórea É isso aqui, cara? Ah, desbloqueamos esse cara aqui Para a gente Beleza Muito obrigado pela informação Desbloqueamos aqui Tendo a parte militar E a gente desbloqueou esse cara aqui, ó Tá? Eu tô pesquisando esse cara aqui, né? É, agora eu tô pesquisando esse cara aqui Poderia mudar Quatro turnos Ele termina isso aqui E seis turnos Ele termina isso aqui Isso aqui Influencia Esse cara aqui Deixa eu botar para vocês aqui, ó Esse cara aqui que influencia, ó Então se eu tirar um cara aqui, ó De energia Eu vou produzir menos Vou tirar um cara de comida Bota aqui, ó Trinta e um Aí eu volto lá, ó Três e dois Tá vendo? Então você Três e cinco Se você tem mais ou menos uma ideia De como é que é feita as coisas Ou seja Eu tô Investigando na sociedade Esse cara aqui E tô investigando na parte militar Esse cara aqui Tá? Deixa eu ver Deixa eu até mostrar aqui o que é, né, cara? Pra não ficar feio Isso aqui é um modificador ofensivo, cara Isso aqui é um modificador ofensivo Ou seja Isso vai dar mais probabilidade Mais pontos pra gente de batalha Isso aqui É categoria dois É aqui uma operação tática instantânea, ok? Já vai gerar uma operação tática pra gente Que a gente pode usar aqui, ó Nesses caras aqui, ó Operação tática, tá? Tem estratégica Tem doutrina Por falar em doutrina A doutrina que tá ativa pra gente É essa aqui, ó Podemos investir em plantações modificadas geneticamente Para saciar o máximo de proveito da fertilidade do terreno Ou seja Resultará Colheitas Mais abundantes Se é comida que a gente tá fazendo Então vamos trabalhar a comida Ok, já é o científico que a gente já viu já Muito obrigado pela informação Esse cara precisa de ordem Eu talvez, cara Eu faço aqui um Deixa eu ver aqui Eu vou tirar você E vou colocar, cara Sabe o que? Um colonizador Eu preciso de quê? 30 desse cara aqui, ó Eu não tenho 30 Eu vou ter 30 No próximo daqui um turno, talvez Eu vou ter pra colonizar esse cara Não, não, não Não, não vou colonizar Vou colonizar outra parte Eu tô pensando em fazer isso aqui, cara Esse cara aqui, ó Colonizar aqui Ou Esse cara de ciência Aqui a gente é burro, né, cara? Tem que colonizar esse cara de ciência aqui, velho E depois ir pegando as áreas prováveis de ciência Eu pretendo pegar essa área aqui pra comida E essa área pra comida Pra esse grande setor aqui da gente Sem Sem Esquecer disso aqui, velho Isso aqui é legal, velho Isso aqui tem alguma coisa aqui Tem um bicho aqui, né? Tá Esse daqui, velho Se a gente viajar até essa estação A gente vai ter Nossos pontos de vida restaurados, cara E essa estação reparada Se tiver no nosso território de colonia Dá mais 5 de produção Isso aqui é interessante, velho Ou seja, se você quiser fazer produção É bom pegar essa área aqui E essa área daqui, tá? Aqui não tem visão A gente não tem muita visão do que é Então vamos lá, vamos terminar de fazer O que a gente tá produzindo Ou seja, conversando E trabalhando Vou tentar matar esse bicho aqui agora Pra pegar um pouco mais de experiência Tá? O carinha tá meio acabado aqui Vamos pegar esse cara aqui Vai lá Com certeza Eu não vou fazer batalha segura Eu não vou fazer Que tia aqui? Tia categoria 2, tá? Eu não vou fazer batalhas assim Sem ser uma batalha que faça valer a pena, né, cara? Combate automático Matamos Matamos, legal Ok Vamos recuperar A caravana de energia Pegamos 71 de dinheiro pra gente Vamos voltar aqui pro nosso sitozinho Ah, não tem mais Tá Eu posso vir aqui e matar? Eu vou segurar um pouquinho aqui, né, cara? Pra gente recuperar nossas 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 forças, né? Se eu vier pra cá Eu não consigo, não Como aqui? Aqui não parece Não sei se situ aqui dá pra gente Aqui eu sei Nos amarelo aqui Dá pra gente Será que Eu vou manter aqui Mantém aí, tá? Ouvi o outro Aqui eu tô explorando, cara Então Se é exploração Com esse cara aqui Eu tô explorando Vamos entrar em contato com esse cara aqui, velho Tem que abordar esses caras aqui, né? Não tem movimento Não tem movimento? Só pra cá? Tá bom Movimento pra cá E agora? Termino o turno Porque eu tô Com esse aqui Eu tô explorando um pouco mais, cara Pegando recursos e tal Olha aí Tem um cara aqui, velho Beleza Completamos aqui o objetivo Demos o material pra ele Eu vou lá na minha cidade Vou colocar já tudo aqui Tiro o pessoal da produção Isso Bota o pessoal aqui Ó Aqui não pega, né? Então full Full aqui, cara Dinheiro e aqui, tá? Pra gente diminuir bastante esses caras aqui Pra gente É Da Da nossa Da nossa É Parte Da nossa parte de investigação, cara Deixa eu ver o que eu tenho aqui agora Você e eu vão andar pra cá Eu posso conversar com esses caras aqui Pra começar uma intermediação Aqui me parece ter, né? Aqui parece que tem alguém aqui, velho Ou são só os setores que ainda não foram? Acho que são só os setores, cara Vamos pegar esse cara aqui Ok Caravão de energia Pegamos uma movimentação aqui Esque Vou ver o que é esse aqui Câmara de ADN, cara DNA, na verdade É porque tá Tá ao contrário Dá 5 Se tiver na colônia Tá Esse cara aqui precisa upar, né, cara? É, precisa upar Tem o que aqui? Pão de habilidade Tem mais 5 aqui Esse aí Aqui é a gente, cara Aqui é a gente O outro é Ah, tá O cara nem precisa esbar Tá, beleza Então tá Eu tenho esse cara aqui Que eu posso conversar com ele, né Que é o nosso vizinho Mas antes eu vou Talvez conversar com ele Pegar esse movimento aqui Não posso pegar movimento Aqui tem um bicho aqui escondido Aqui tem um cara Que ele precisa conversar também, né? Vamos conversar com esse cara aqui Nossa Não, cara Conversar o que? Esse aqui é o que, cara? Categoria de Deus Simicático batente 320 Batalha segura, cara Que conversar, cara? Estamos legalmente bem ainda Podemos andar com você Mas não Esse aqui precisa de ordens Então vai batalhar aqui É, realmente encheu, né? Batalha de baixo risco, cara Então esse é de baixo risco 440x712 Tá, beleza Vamos fazer o combate manual aqui agora Esse eu vou, né? Já saiu do baixo Então eu vou Pra batalha aqui De baixo risco Bem legal essa visão, né, cara? Tem dois voadores aqui Os comandantes podem dirigir seu exército aqui Não, não quero não Começa o torneio de combate? Não Não precisa não, cara Deixa ele vir pra cima Vou pegar o cover dele aí Tá, cara Eu tenho aqui Tática aqui Inicia uma apareção especial Eu não tenho ainda O que é esse aqui, cara? Eu vou dar aqui Ah, um negócio Tá, eu começo com Um 20, né, cara? Deixa eu ver Esse mesmo Não, eu começo com o nosso herói, né, cara? Poder até matar o modificador Mas tá tranquilo Tá suave Tá favorável Olha, eu saí dele Então eu posso escolher outro, cara Que bom, cara Então tá Aqui eu não posso Não tenho Só tenho atitude ainda Pra rocha aqui Que não dá muito cover Vou ficar aqui Espera aí, cara Esse nosso lanceiro aqui também Segura aí Esse bichão aqui da gente, cara Esse aqui dá quanto? Com esse bichão aqui Eu vou tentar flanquear, cara Vem pra cá Tomara que ele não foque Só nenhum, tá? Modo defensivo de evasão Beleza Você ainda não Vamos ver como é que Ombro desses caras, velho Nossa, cara Então do ESC Então eu clico em qualquer um, né? Tá Tá, entendi Tá, eu tô na parte de cima, cara Então eu vou ficar aqui Que dá mais visão pra gente, né, cara? Deixa eu ver você, velho Não tenho nada Ninguém pra curar aqui, né, cara? Vem pra cá Nossa Mudei errado, cara Mudei simplesmente errado Segura aí Tá, vamos esperar eles, cara Passa o turno Uma aumentação deles agora Eles estão vindo, ó Todos de modo defensivo aí Todos de modo defensivo aí também Já pegaram esse cover aqui agora Então eu tô focando basicamente no da gente Eu não tenho o cover nenhum pra fazer aqui, né, cara? Deixa eu ver aqui primeiro você, velho Tá É porque, na verdade, esse bicho não pega a cover, né, cara? Ok Aqui você pode pegar um coverzinho Mas o problema é que a gente fica já na linha de combate dele Então Você pode selecionar todos, cara? Não Posso selecionar todos, ó Ou posso Tá Evasivo Defesa Defesa Evasivo Defesa E defesa Maravilha, esperar ele pra frente Espera ele vir, cara Ó Não vieram também, né? Então vai ficar nessa, velho Entrega o turno Não vieram, cara Eles não querem, né? Eles podem sair do cover, cara E eu Agora eu vou ter que me arriscar, cara Agora Eu tô na parte alta E ele não quer vir, cara Filho da puta, né? Eu desci por aqui Porque aqui eu tenho uns coverzinhos Pelo menos um aqui E outro aqui, né? Acho que vai ser legal O problema é que a gente vai entrar na linha de disparo dele Deixa eu ver aqui É Talvez a gente não está na linha de disparo dele Deixa eu tentar mais uma vez, cara Vamos tentar mais uma vez, cara? Não vem, cara Tá, vem pra cá e flanqueia eles, cara Desce até aqui, velho Isso Ela vai vir aqui, vai... né? Vai ficar tomar dano de 3, cara Praticamente Se jogar uma bomba aqui, a gente se lasca, né? Eu vou deixar só aquele cara ali Vem pra cá Isso Vem pra cá Eu quero ver Alguma movimentação dele Bora ver a movimentação dele Ah, não tem cover aqui Eu botei um cover aqui, mas, né? Acabou, né, cara? Vamos chegar daqui Segura aí O cara insiste pra gente mover, né, cara? E agora a gente abriu agora as pernas, praticamente, né? Tem visão deles, cara? Com 3 Nada, né? Não tem visão de ninguém, cara Se eu chegar pra cá, eu consigo, cara? Com 5, velho Com 3, cara Nada, né? Vem pra cá, velho Defende Defende Talvez eu desce aqui agora com essa Com essa carinha aqui Invasivo Segura aí, segura Fora de alcance ainda, né, cara? Então, voa pra cá Bora ver como é que eles vão, né? Se portar, cara Bora ver Venha Não entendi Perdi a batalha? Rapaz, tem 3 caras aqui Entendi, velho Por quê? Excesso de alguma coisa? Sim Ok Tá Então vamos Ah, eu não entendi, cara Se quer dizer que a gente ficar muito pra trás A gente se lasca? 420, pra trás Segura Combate automático Já foi? Beleza, cara Recurso de produção Ok A gente prefere Torretas Ou Melhor do setor de comida? Claro Melhor do setor de comida, cara Melhor do setor de comida, cara Tá, deixa eu ver ordens aqui Matei esse carinha aqui Eu quero Vou conhecer um novo amiguinho, cara Isso aqui é o quê? Isso aqui É uma É Realmente isso aqui é uma É Ok, segura aí Termina o turno E aí? Ó, eles movimentam Ó, o carinha O coleguinha Ele veio pra cima agora, né? Não sei Se é Quem é você? Queremos Oferecer Nossa proteção Ah não Eu falando pra eles, tá Entendi Acho que ele veio conversar comigo, cara Ele tá falando que Não sei se é eles pra gente falando Se é a gente pra eles Eles que entraram A gente vai Ah, a gente pode responder isso aqui, né? Que coisa, velho Entendi, não entendi não Também não vou oferecer Não vou oferecer proteção a ele Porque eu não sei O que é que tá se passando, né, cara? Tá Vamos lá Agora a gente vai pra cima, cara Agora tem negócio Não sei se teve penalidade Se a gente teve penalidade Né? Não sei, cara Mas eu sei que a gente vai agora pra cima Tá, beleza É o bicho que voa? Não É você, né? O comandante vai na frente Segura aí Evasiva Ves a posição aqui Isso E pra cá Vamos ver se a gente se destaca um pouquinho aqui Beleza Se eu vim pra cá Eu não vou ficar sem disparo, né, cara? E aqui eu fico sem defesa Praticamente Não tem ninguém que cura aqui Nessa zurra aqui, né, velho? Meio tenso, velho Gastou todo o movimento Fica aqui na guarda aqui atrás, cara Qualquer coisa a gente ajeita você, tá? Vem, ó E aí, olha Pular de cima da gente Nosso campeão Mas entalha o combate, né? Fogão aí Já vindo o bichão? Tá com evasivo aqui, cara Só quatro Escolheu quem? Tá, escolheu aquele cara ali pra, né Massacrar, né? Beleza, velho Eu tô jogando um pouquinho agora Com a nossa caçadora aqui, né, cara? Eu tenho esse cara aqui Que eu posso matar Praticamente com as bios flechadas Isso aqui 80% Diz que eu posso Não, não mata não Fica só um, né? Se eu chegar um pouco pra trás, cara Eu vou tomar dano, cara Solo ardente Mas aqui não, né? Aqui não tem solo ardente, não, né? É Eu chego pra cá e dou um disparo Aqui eu tenho três disparos Dispara aí, velho Ficou faltando um, né, cara? Tá O 20 Atira aqui mesmo Pra terminar de destruir Beleza Ó, os bichos vieram Ah, tá Eu movimentei Ah, tá Eu movimentei Então não percebi Desculpe Não percebi A minha nobagem aqui agora Tá Eu tenho essa 16 Aqui são Tiros de repetição São 12 E aqui é o único tiro 16 Então eu vou fazer Tiro de repetição Nesses caras aqui, velho Beleza, velho Beleza Tem uma reação agora Aqui é tiro de repetição, né? Um único tiro De 12 Para 12 pontos Ok Protége o nosso herói aí Já foi pros inferno Beleza Não sabia, cara Que a gente Tinha esse lance, né, cara? Da gente Não sei isso disso, cara Porque eu não tenho mais Se eu chegar aqui Eu tenho mais um tiro Eu não disparo, né, cara? Eu vou focar nesse bicho aqui Tem um disparo aqui Vai lá, 80% E aí? 65 E com 5 aqui Tá, 95, né? Com 65 95 Com esse cara aqui Tá, tem fogo Atira aí Nossa Nossa Legal Gostei E agora? Passa o turno Agora o turno dos caras, velho Eu tô queimando lá no fogo Tem que sair daquela porra ali, velho Porra, perdi uma Nossa, velho Deu algo errado, velho Era pra ter tirado Eu sabia que tava queimando Eu não sabia que tava Que queimava aquilo ali, né, cara? Na verdade, né? Tá, vem pra cá, velho Dá um disparo nesse Eu sabia que o chão Que a gente tava pisado Tava queimando Eu pensei que só Em volta tava queimando, né? Mas tudo saiu pra gente, né? Aprender, velho Eu vou ficar esperto, cara Eu vou ficar esperto Ok, perdi uma unidade Mas tudo bem, cara Ok Ganhamos o quê? Recebi recompensa Posso vender as vezes que eu ganhei Eu ganhei uma escopeta Isso aqui é interessante Esse é pra quem trabalha Próximo, tá? Tá, um Fugiu, né? Ou esse bicho é da gente Nossa Ask Hum, tem um bichinho pra gente aí, cara Então Mas eu não gosto desse bicho Eu não quero esse bicho, não, cara Ele pode explorar, tá, gente? Ele pode explorar Você, cara Vamos conversar com ela aqui Quem é ela, né? Ah, é Paragon, Paragon, tá? Paragon Tá, beleza Vamos continuar explorando pra cá, cara Você não Agora o bichinho, agora pode explorar Não pode Explorar pra cá Que a gente quer ver o que tem aqui, velho Vai lá, bichinho Os pêlegros, né, cara? São a consequência das armas de destruição massiva Que usaram no passado Ah, tem efeitos sobre o exército de todo o setor Tanto no mapa como no mundo Do combate tático Os pêlegros aplicam a penalização econômica na colônia Em que pertencem Se caso a gente pegar um Acho que não sei se é território Ou se é local Pode eliminar um pêlegros Usando a operação de eliminar pêlegros Ahn Ok Cadê esse, essa porra? Cadê o pêlegros, cara? É esse aqui, não Não É esse aqui, ó É esse aqui, cara É tipo uma, né Uma chuva nuclear, alguma coisa assim Ah, entendi Isso aqui, você só tira Guarda unida Que é dos caras, velho Que são dos caras Esses caras são amiguinhos da gente É bom que eu vim aqui ver Se tem alguma coisa Tem esses bichos aqui, né Bicho com bicho Tá Aqui tem alguma coisa aqui pra dentro Você não morra mais Você precisa de ordens Eu vou ter que... Posso falar com vocês? Vou conversar com os coleguinhas aqui Conversa com os coleguinhas aqui, cara Espaciais, cara Ah, Eristur O que queres? Nos interessa controlar essa posição A gente pode controlar essa posição aqui E ganhar com 50 de influência, cara A influência é um recurso diplomático que permite manipular personagens e facções Serve para muitas coisas Como impedir a PNJ, que são os NPCs Que se movam a outro lugar A gente pode contratar mercenários Pode ser com mercenários PNPC E saber... E fazer proclamações diplomáticas, cara Então, esse aqui é um local que eles tem aqui Que zorra é essa aqui, velho São violentos, cara Eles andam pelo mundo em busca de habilidade e valor Então, a gente pode pedir a ele Pode pedir um trabalho pra ele Podemos falar com o nosso... Com o líder dele, se não me engano Ou fechar o canal O que queres, cara? Eu quero saber o que é isso primeiro Já sei o que é E aqui a gente vai... Ok, saíram Ok, vamos ganhar 11 agora Desses caras aqui Esses caras são cosmita, cara Este raro material se origina Se origina mais alta da versão dos... E é necessário pra unidades avançadas As modificações e tal Então, esse cara que é muito essencial, velho E um lugar aqui, né Não seria muito ruim, velho Mas pra isso é preciso... Olha aí Negativa A felicidade dos caras aqui tá negativo Então, peraí, cara Tira um cara desse aqui Pode colocar aqui Não pode colocar aqui Nossa, por que, cara? Não posso colocar o... Preciso colocar alguma coisa aqui, velho Não posso colocar nada aqui, velho Ah, uniprodução E restante de você aqui, né, cara? Ou tiro você aqui e coloco aqui É, não modificou muito não, né, cara? Ainda bem que não tem rebelde Hum... População descontente Descobrimos esse cara aqui Beleza É uma maneira de apertar o ESC Eu preciso fazer aqui, velho Um desses caras aqui Ah, já temos Vamos fazer um colonizador, velho Produzir um colonizador em 3 turnos Sobe Sobe 3 turnos Mas eu vou... Eu tenho que modificar esse aqui Pra um pouco mais de produção, cara Deixa eu ver 3 1 2 3 Tem mais produção Tira 1 2 daqui 1 2 aqui Não fica mais, né, cara? Não fica mais Ok Tá zero aqui agora Beleza Mas por que eu coloquei isso aqui? Né? Entendo, velho Não entendi Você vê que tava esse cara aqui Tava em 2 Eu mexi na população aqui Pra dar um pouco mais de produção Pra construir esse cara aqui Que é o colonizador E voltou a ficar zero Ah, beleza Depois eu vou entender melhor aí Se vocês conseguem ver aí Melhor do que eu é melhor, velho Eu vou colonizar esse cara aqui Aqui, colonizar essa área, tá? Colonizar essa área E aqui também Pra gente tentar fazer Colher esses caras aqui Isso aqui dá o que pra gente? Deixa eu ver, velho Nossa Não, esse deve ser no exército É você aqui, cara Não consigo, né, cara? Tá, beleza Seleciona o exército aí Fica aqui de guarda, cara Até chegar um colonizador aí, tá? Você, velho Eu preciso explorar mais aqui Deixa eu ver qual área que eu vou, cara Essa área aqui é bem legal, né? Essa área aqui também, ó Aqui tem água, talvez É, talvez tenha água aqui Vamos pra cá Cadê vocês? Ok Tão vindo, cara Tem que explorar Então eu preciso fazer algum cara pra vir pra cá Tipo um arqueiro, né, velho? Um arqueiro bom Porque eu mandei esse bicho pra cá Nossa É, esse cara deveria vir pra cá Eu devia vir pra cá Que merda foi que eu fiz Já tinha um bichinho ali, né? Ele não entra em combate Ok Vamos ouvir você primeiro Oponentes de movimento O que é isso aqui? Mensagens da facção Aqueles caras pra gente Rádio de Grêmio Seis unidades Preciso eliminar seis unidades pra eles, cara Recompensas a gente vai ter Sabe o que? Bonificação na relação Aqui, né? Dez Recompensa De influência E vamos ter o que? Arma secundária, cara Isso aqui Uma bomba de gás De precisão De dispersão Lança uma granada Que causa dano Em um Em um rádio de um Que é o raio Na verdade Raio de um De um De hexágono daquele E cria Uma Ah Cria uma Uma nuvem de fumaça Asfixiante, cara Oito de dano, cara Isso aqui é bom, cara Vamos acertar isso aí Vamos matar quem? Matar esses caras aqui, velho Então estamos próximos, né? Então tem que modificar essa aqui Esse cara vem pra cá Outro vai pra lá Aplicação de laser, beleza Beleza, vamos selecionar outra coisa aqui Militar Nós pegamos esse cara aqui, né, velho Doutrina de tranquilidade e purificar Essa unidade é ex-imunio Ok, efeito de campeonato Dá mais escudo, cara Dá mais, não Dá mais, dá mais escudo É escudo? É escudo o que, cara? Você tem um escudo Armadura, tá? Dá mais escudo, entendi Vamos lá, galera Vamos lá ver de novo, cara Aqui dá mais escudo Mais um E aqui dá o que, cara? Dissipa todos Dissipa todos os efeitos negativos, né? E cura mais cinco adicional Vamos ver isso aqui, velho Dá água aqui Eu não descobriu água ainda Isso aqui vai dar uns bichos De água aqui E reforço de transporte Isso aqui é controle Primogênio Isso aqui é um modificação Um modificação defensivo Um mod defensivo Que dá pra gente Mais escudo E controla Também um modificação defensivo Um mod defensivo Que dá pra gente Controla a reação digestiva De uma criatura Da unidade Recebe 300 de Olha aí, cara Simo de resistência Isso aqui é o que, velho? Anulação Controle mental Tá, interessante Isso daqui é o que? Aflições, cara É um mod ofensivo Eu vou fazer coisas ofensivas, cara Probabilidade de 12 de aplicar Um choque Ondas elétricas Eletrucção Se essa palavra existe Eu não sei, né? Detonador corrosível É o que? Operação tática instantânea, cara Isso aqui Impacto massivo do golpe Na zona No raio de uma casa Todas as unidades Da zona do objetivo Perde dois Olha aí, cara Que interessante, velho Vamos fazer isso aqui Fazer isso aqui, velho Investigação Acho que vai ficar legal O outro tem dois tours Na sociedade Vai terminar Tá Beleza E agora Necessita de ordens, cara Então você vem pra cá, tá? Eu quero descobrir o que tem aqui Beleza E você já vem pra cá, velho Porque aqui é o nosso lance Mas eu preciso Antes de alguém aqui, né, velho Fazer um cara Pra vir pra cá, velho Aqui tem um bicho aqui, cara Então eu vou por aqui Tá Aqui eu vou destruir esse cara Que eu fazia a quest aqui Em dez turnos Deixa eu ver o que tem aqui agora Terminar turno, cara Eu poderia Como é que tá aqui? Dois turnos, né? Agora vai ficar um turno Pra fazer Esse cara aqui Que é o colonizador Beleza Mensagem do Paragon Faxi Eu não vou pegar agora, não Tem um turno Vou fazer esse cara aqui Então eu vou fazer Um outro Grupo desses caçadores Aqui, cara Sobe Sobe Aí, mais dois, né? Tá vendo? Aí, ó A zorra voltou de novo Evitar déficit, cara Vamos aceitar a comida aqui Bora ver se isso vai Melhorar Em que? Eu não sei Tá Preciso juntar você com você Pra eu pegar esse cara aqui Eu não sei quanto é Que esse cara tem Que grupamento é esse aqui? Habilidade mais cinco Tá O herói tem essa Granada térmica Térmica Acho que vai ser legal Usar esse daqui Modificação, cara Aumento de armas Provisional, cara Carga de suprimentos Táticos, velho Esses caras aqui São melhores Pro meu carinha, né, velho? Mas aqui são level dois Você pode ver aqui É level dois, cara Isso aqui dá o quê? Aumenta o dano da unidade No objetivo em 20% Durante dois turnos Só pode usar uma vez Pro batalha Como é que eu vou saber Que eu tô usando esse cara aqui? Eu não sei Confirmar equipação Beleza Tô melhorando os caras aqui, velho E minha flecha E minha flecha, como é que tá? Não, aquele nível do level dois É, cara Reabastece a unidade Objetivo aliada Reiniciando as habilidades E esses filamentos Que só pode usar Uma vez pro batalha Ok Interessante Confirmar a equipação Tá, beleza Você é o cara que já tá modificado? Tem modificação outra aqui Modo incinerador, velho Não Acho que não, né? Esses caras aqui Precisa de... Dessa melhora aqui, velho Eu tô gastando a zoa ali Não, vou confirmar não Vou cancelar, cara Não posso colocar isso aqui, né, velho Mas melhora aí, velho Tinha uma batalha aí Indomável Cancelar Não quero não Esse bicho voador aqui Recebe mod, recebe, cara Bomba Bomba de fogo E esses caras aqui São bons pra isso, cara Porque Ele já tem, ó De dinheiro 1.0 Isso Confirmar Beleza Fechar Então eu já tô com quanto aqui? Mais ou menos 690 Beleza Então falta mais um cara aqui ainda Que eu vou tentar fazer, velho Deixa eu ver a mensagem da facção, cara O que vocês querem, velho? Eles querem Querem agora ciência, cara Enquanto estudar esturno Tem que mandar ciência pra eles Como é que tá aqui? Cadê? Cadê, velho? Ah Não tá aqui, não? A pesquisar alguma coisa pra eles, cara Em 5 turnos Aqui em 5 turnos a gente termina Eles querem 10 Tudo bem Deixa aí, então Então Eles tiraram mais ou menos Uma pesquisa da gente Pra fazer pra eles, tá? Uma quinescita de ordem Eu vou pra vir pra cá, cara Porque Eu posso vir pra cá, né? Estourar esse lado aqui Deixa eu ver Vou jogar massa aqui de De Movimentação, né? Vamos ir pra cá Ok Chegamos na água Chegamos na água Você Chega o máximo pra cá Ok Água, velho Boa Depois a gente vai começar A pensar nisso, né, velho? Tem uns caras aqui, velho Termina a turno Lembrando que eu tenho Um cara lá Pra gente, né Mover, velho Foi o que teve Ah, os caras Mal vendo Ok Colonizador já Já pronto Ok Cadê minha capital? Tá aqui, né? Então o colonizador tá aqui, cara Olha que grandão O que que eu vou colonizar, velho? Aqui, né, cara? Fazer um setor de produção Aqui desses caras aqui Ó Breche espacial de cosmita Aqui se encontra Uma greta espacial Ao vazio Que emerge fragmento de cosmita Aqui se pode Consumir Pode ter várias quantidades Limitadas E concede cinco De cosmita A colônia que lhe pertence Ou seja Se eu fizer uma base aqui, cara Independente de eu fazer Era bom aqui, né, velho? Era bom aqui Ah, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que tá Isso aqui logo primeiro Clicando aqui em vocês Deixa eu clicar aqui Tá Aqui eu posso construir Uma base avançada Construir uma base avançada Aqui, cara Que é a colônia de pesquisa Sabe? Beleza Eu tenho agora você, cara Vem pra cá Ok Aqui eu vou construir A nossa colônia ali Tá Deixa eu ver você O bichinho Bichelengo Eu poderia vir pra cá Eu tenho dez turnos Oito turnos pra matar Esse cara aqui, velho Agora eu vou fazer o seguinte Então, já que eu tenho isso aqui Eu vou construir você Quando você terminar em um turno, cara Você vem direto pra cá, tá? Pra gente tentar pegar Aqueles caras lá Então você, velho Vem pra cá Que eu quero ver o máximo Que tem aqui nessa área, cara Só tem água Né? Só tem esse bicho aqui Que zorra que é essa? Pra ter visão, velho Visão de tudo, cara Tá A gente precisa de ordem aqui Então, enquanto isso Eu vou explorar Esses lugares aqui, velho Aqui eles tem seis, né? Tem quanto de vida eles, cara? Sete cento e quarenta, cara Eu vou precisar de uma força Fantástica aqui, velho Talvez dois caras Talvez dois caras, velho Talvez dois caras Vem pra cá Cosmita também, cara Isso aqui é interessante, velho Segura aí Visita de ordem A base tá sendo feita ali Depois a gente vai anexar A esses caras aí, tá? Tá, cadê? Negativo, cara Tô preocupado com isso aqui, velho Não tem nada que dê, né? De, de, de Quatro turnos A gente entrega Descara aqui em nove Beleza Quatro turnos aí Eu podia pegar isso aqui, cara Beleza Vem cá, velho Você Eu quero você Eu quero você aqui Cadê os caras? Aqui Eu quero você aqui, velho Vai pra lá, velho Chegou até onde? Chegou até aqui, não foi? Tá correndo muito, cara Tá Ih, rapaz Tem cara aqui, né, velho Isso aqui é o que, velho? Não sei o que é isso aqui Centro do bosque, cara Fui dar uma olhadinha Pra ver se é a mesma coisa, né, cara? É, parece que aqui é uma base também, né, cara? Mas esse daqui já é diferente, cara Aqui Construindo essa base aqui A gente tá tendo isso aqui Deixa eu ver Mais cinco ainda não Porque deve não tá ligado, né? Eu vou tirar vocês aqui, meus amigos Porque Né? Posso ocupar essa Obrigado Isso aqui é o que, cara? Ok Recebeu a recompensa, cara Beleza Agora eu preciso mover um pouquinho Eles pra lá Pra lá Pra lá pra baixo, cara Pode ir até aqui, né? Então Vai até aqui Segura a posição aí Você, velho Vem pra cá e constrói A cidade agora Fundar Colônia das Amazonas Tá Isso aqui eu posso melhorar, né? E eu posso fazer uma estação aqui De investigação Ou seja, de ciência, cara Eu poderia, cara, né, velho? Colocar Ah, aqui não tem nada Nada, né, cara? A intenção dessa Desse local aí é pra cá E aqui? Pra fechar a parte de comida E aqui eu vou começar Ciência, cara Talvez aqui 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 tem outra de ciência, né, cara? Será que eu joguei certo, velho? Não sei Não sei, não sei Aranhosa Vamos ver o que tem aqui, velho? Vem cá Nave de reconhecimento Ok O resto da nave de reconhecimento Contém partes de dados intactos Beleza, cara Tá, não sei o que foi o que aconteceu com ela Então eu vou pegar 23 de ciências aí Segura na posição aqui agora Você, velho Sim, você mesmo Aqui é água, talvez? Não É só um cara Um bichinho aqui Que eles vão crescendo, cara 480 Era 3 e 20 Então 480 já, velho Tem que ficar esperto com esses bichos, cara Tá, cara Permanece aí Terminar tudo não, velho Tem você aqui pra andar aqui ainda Ou não Isso, 100 pontos 7 turnos nessa rádio aqui, cara Olha o bicho Olha os caras trabalhando aí Beleza, entregamos o material que eles pediram pra gente A gente vai voltar a fazer a nossa pesquisa aqui agora Mas você Militar, velho Deixa eu ver Defesa, talvez Isso aqui é a parte militar das Amazonas Aqui é laser Aqui é celestial Ou seja, se a gente fizer esse verde aqui, ó Toda essa parte aqui A gente vê toda As partes militares das Amazonas, cara Isso aqui é interessante É feito pra gente mesmo Aqui são lasers, cara Sabe? É Bonificação, eu acredito E esse daqui são Os As táticas e tal Eu acho que é isso, né, cara Eu acredito que seja isso Tá Esse aqui é o voador, cara Categoria voador Categoria 5, velho Categoria 5, velho Ah, a gente não tá vendo aí agora 12 turnos, cara Eu posso vir pra cá, né Mãos especializadas, né Talvez Modificação ofensiva também, né Os ataques bioquímicos Têm a probabilidade de aplicar Movimento lento As unidades Não E E Eterias Não sei Não sei, desisto Os ataques bioquímicos causam 10% de dano Contra as unidades Com Mente E tem uma probabilidade De aplicar Catatonia Nas unidades Psiônicas 14, não Faz esses caras aqui, né Olha esses caras aqui É bom pra gente Tem um turno aqui Pra fazer esse cara aí Deixa eu ver Ações Construtor Economista Colônia Estabilizada Colônia foi estabilizada A gente precisa fazer alguma coisa aqui com ele Como por exemplo Aí, veja Eu vi como Como por exemplo Por exemplo 10 aqui na colônia, né Cara Focar todo mundo aqui com vida Não Aqui a gente vai Aceitar, né Vamos aceitar aqui E vamos exportar daqui Compartilhando na metade Saindo 17 Compartilhando 17, tá vendo E aqui Ó 12 Tá vendo Tá chegando 12 pra cá Interessante Mas isso aqui é bom Agora, por que Essas urnas ficou aqui Eu não sei, velho Olha aí Essa colônia pode compartilhar Mais comida Ah, tá Entendi, entendi Entendi Então aqui a gente vai sair Desses caras aqui Não pode entrar aqui, né Então Comida pra dentro, cara Comida e dinheiro, velho Enquanto vocês, cara Vão trabalhar só na parte De Um de comida Não Não tem ninguém, né Cara É, precisa crescer Quando crescer A gente vai começando A compartilhar os caras aqui Tirar automático Eu vou botar tudo aqui O que precisa, né Automático faz assim, ó Ó Aqui, tudo bem Focar só nesse cara aqui E não focar nesse cara Tudo bem Pode qualquer um Focar nesse cara aqui Vamos fazer assim Pra vocês terem mais ou menos Uma ideia do que a gente está fazendo Que a gente está fazendo Tá Produção do setor Gerar energia Isso aqui é o que, cara Laboratório científico central Pronto Acabou Vamos fazer laboratório científico Depois Uma cúpula recreativa Depois Infraestrutura militar Cortar e centro Infraestrutura militar Pronto Pronto Tá ótimo Tá ótimo E aqui a gente vai tentar Talvez depois, né Pra ganhar esses caras aqui Vamos levar esse cara Pra lá embaixo, cara A gente vai batalhar lá Falta quanto? Seis turnos, cara Ah tá Ah tá Não quero fazer nada Não, cara Obrigado Ok Foi o que a gente acabou de pesquisar Já botou aqui pra fazer Muito obrigado pela sua Colaboração Outro herói, cara E esse herói aqui 150 Não Agora não, né, velho Que leve ele Nível 3 Não quero agora não, velho Confirmar o movimento Vem pra cá, velho Vem pra cá Tá? Aqui, pronto Beleza Ask Você, velho Vem pra cá Bejurão precisa de ordem Aqui é tudo corte, então, né, cara Hum, interessante, velho É, bizurão Não vai entrar em combate aqui Nós sozinha não, né, cara Terminar o turno Oponentes em movimento Tá indo lá, pegando alguma coisa Esse cara, né Bem brutos ele, né Fator de mecanismo E tal Essas coisas tudo assim Solicitação Da facção espacial Eles falaram pra gente Pra gente deixar De ajudar Os rivais deles Olha aí, cara Solicitação de De facção espacial, cara Te dimos Te falamos Que deixas de ajudar Nossos rivais Pelo que parece Não te has enterado Ou seja, vocês não entenderam, né Essa é a tua última oportunidade Olha aí Para convenção Olha aí, cara Que azadia, velho Pera aí Se eu responder Aceitar a solicitação Eu vou ganhar Eu vou perder Mais três desses caras aqui Mas é o tempo Que eu vou lá Eu tenho mais três estes agora, né, cara É o tempo Que eu vou lá E volto, cara Que me parece Que esses caras aqui Não, né Tá aqui Não sei se eles são fracos, né O que eu vou fazer, cara Eu vou Aceitar a solicitação Mas com segunda intenção Eu não vou rechaçar Se eu rechaçar aqui A gente vai enfurecer a situação E eu não posso defender Esse local aqui agora Então eu vou Aceitar a situação Vou ganhar mais 25 de reputação E volto com o meu exército aqui Para perguntar Qual foi, velho Filho da puta, cara Agora vai ficar de olho Esse cara aqui agora, velho Ah, rapaz Que ousadia, cara Esque 490 Vai morrer, velho Esque Nossa Forte, velho Forte, velho Forte, cara Eu vou matar esse cara lá Para a gente terminar Essa gravação E depois a gente vai resolver lá O que está acontecendo Com esse cara lá O que é que é O que é que está Se passando Mais ou menos por aí O que ele quer, né, velho Beleza 6 agora Preciso aumentar você, né, cara Botar uns mods aí agora Selecionar Isso, cara O pão todo mundo, cara O pão todo mundo, olha aí O pão todo mundo, cara Você também Selecionar Olha aí Não posso, né 5 Não tem Acabou Vamos lá Tá Isso aqui é o que, cara Combate Ok Tenho que eliminar Essas unidades aqui, velho Isso é os caras, né Ganho o que? Mod defensivo Armadura Costumo 10 turnos Tá onde? Tá bem próximo ali, né Aqueles caras ali Quem me pede Os parciais As parciais, né Hum Hum Vamos fechar aqui Fechar e continua aqui, né Tá, beleza Isso aqui, velho Isso aqui são esses caras aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Eu acho que esses caras aqui Foi o que a gente já concluiu Por exemplo, desse verde aqui Eu já concluí dois ou três Não, dois aí, né Acho que três Pra gente ganhar o jogo Precisa desses três aqui Aí você clicando aqui E saindo Ele vai mostrar aqui O que você precisa fazer, tá? Mas como eu não tô focado nisso agora Tô focado em aprender o jogo Então a gente vai fechar isso aqui Ok 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 Beleza, investigativo É você aqui, né Ó Investigativo E aqui, ó Quartel general Não é nem pra ser quartel general Isso aqui é pra ser comida, cara Que zorra é essa? Que zorra é essa? Cadê? Cadê? Nossa, velho Quartel general o que, cara? Outro? Que eu posso melhorar a comida, tá? Isso aqui é interessante, velho Posso desmantelar esse centro aqui Não vou desmantelar nada E cadê, velho? Características É bem difícil, velho Você entender isso aqui, viu, cara? Um pouquinho difícil, velho Tá Sociedade, velho Tá Esse aqui Produção Não, não vou por esse foco aqui Pega esses dois aqui Pra melhorar Esse cara aqui Acondicionamento ambiental Elimina os perigos ambientais Exportação fluvial Jardins botânicos, cara Elimina os perigos aqui Exportação fluvial Jardim botânico Dá felicidade isso aqui, cara Jardim botânico 2 Dá felicidade Se dá felicidade pra aquele povo lá Bora fazer isso aqui Eu vou fazer no outro, tá? Beleza Número 15 Ah, 2 Level 2 aqui Eu tô ganhando o que aqui Com esse cara aqui? Investigação Beleza Beleza Tá Outro herói, cara Vou pedir outro herói aqui, né? Ok Pede outro herói Me serve a facção Que é aquela dali, né? Por enquanto eu vou fechar Não vou aceitar agora, não Tem que falar alguma coisa, cara? Qual a minha relação com eles, cara? 5, né? Tá neutra, cara Não precisa negar Tô com uma quest ali Vamos aceitar, cara Aceita aí Bora ver o que vai acontecer Precisa de ordem Eu vou ver o que tem aqui, né? Eu sou curioso Cadê, velho? E você? Pra cá É Aqui tá um lugar legal Terminator E aí? Já pode avinjar? Nossa, ele atacou a gente, cara É isso mesmo, cara? 480 com defesa Baixo risco, cara Ele atacou a gente, velho Que filho da mãe, né, velho? Vai lá Atacante perdeu Atacante perdeu Atacante perdeu Atacante perdeu ainda, cara Certo Vou ver logo você Vem pra cá Isso Só urubu servando Você, cara Permanece aqui Cadê o outro? Cadê o outro aqui? Você Pode vir pra cá, né, velho? Isso 4 turnos pra chegar e destruir esse cara aqui, velho E agora Como é que tá aqui de gente? 3 de 10 Ok, 3 Ok, ó Já tem Você já vai colocando os caras aqui, velho Mais 6 aí Você vai já Estimulando os caras, velho Isso aqui eu posso botar zerado Ele vai, se eu botar zerado assim, ó Ele vai priorizar aqui, tá Se você botar assim Ele aí prioriza primeiro O que você colocou Comida Pra os caras começarem a crescer, cara Deixa eu ver você O por vai É o por Tá Pilotagem não, tiro certeiro Ele tá com Com Eu tenho quantos pontos, cara? 10 pontos Ele tá com arco, né, cara? Tiro Não sei se limpa pra ele Se limpa pra galera Renovação Uma unidade aliada biológica Ou ciborgue Recupera mais tempo de vida 4 Pontaria firme Movimento rápido Experto em biologia O herói ensina a seu exército As propriedades das armas bioquímicas E como melhorar seus corpos Portanto as unidades biológicas Exerce mais doido de resistência Esse aqui Aqui, cara É, a resistência Entendi Comandante não Esse cara aqui é bom Renovação é bom Acho que 4 pontos aqui tá legal Vitalidade não Eu vou trabalhar mais pra grupo, cara E resistência, né? Para os caras aí Sete pontos Volta um 3 Tira o certeiro T9 Confirma Pronto, acabou Fecha aí E aí? Vou ficar daqui Vou ficar daqui Tem 528 Eu posso fazer uma missão no lugar dele Eu vou pagar 30 Bom, pagou 30 Eles querem que a gente mate esses caras aqui, velho No ninho desses caras aqui Beleza Aceita aí Termina o turno E eu quero me livrar, cara Cadê? Movimento dos caras Ah, na verdade Isso aqui mostra que tá crescendo na cidade, cara Não mostra o foco dela Eu não sei também colocar Eu não sei como é que a gente coloca Amizade em foco, cara Por exemplo, aqui, ó Essa cidade aqui, ó Ela hoje tá construindo aqui É Uma Tá construindo pra gente uma Cúpula recreativa, cara Entendeu? Não é o foco dela que tá acontecendo Que eu posso colocar outras coisas, né? Como é que tá aqui? 34 e 40 Daqui a pouco eu chegar perto de gente Aí, ó Tá dividindo aqui, tá vendo? O automático Chegou o Terói aqui, foi? O Terói, nível 3 Agora não, velho Cita de ordem Vamos explorar aqui Com o bichão Três turnos, cara Eu vou chegando mais próximo, cara Porque eu não sei É essa que eu vou Então eu vou mover com esse cara logo aqui Três turnos, cara Pra atacar eles, cara Tava muito distante, velho Ah, cara Eu não sei, velho Vamos chegar perto, cara Se não der Esperando Deixa eu ver aqui Certo Pode anexar nosso primeiro setor, cara Eu volto com aquele bicho Pra anexar esse cara aqui Muito obrigado Cadê? Os caras estão se movendo aí Cada vez tá ficando mais lento, né? Pra gente se mover Eu me encontrei com o Chaimara Um prazer conhecer Chaimara Não sei o que não, cara É do sindicato também, né? Outro grupamento A gente pode negociar aqui A gente pode fazer Oferecer um pacto de noagressão Convencer esse vassalo pra ela Ou pedir pra ele se convencer o vassalo Ou Declarar guerra Isso aqui é interessante, velho Proclamações, cara Fazer um elogio Vai gastar 10 de influência O elogio aumenta Em 100, né? Não, se ele quiser fazer elogio A gente responde Chaputoli Você é o que, cara? Amazonas também Amazonas, cara Onde é que eles estão? Não sei Neutra Paz Que sabe Ela é isso, né? Deixa eu ver aí Como é que tá Militar Cadê? Chaputoli Não vi não, velho Deixa lá Tá Esse aqui é o que é o novo herói Vou pedir outro Onde é que você acertou? Esse aqui é O que a gente já fez, né? Pra parte Outra coisa De formática De formação A gente já liberou Você, cara Você chega lá, velho Logo Vem pra cá, velho Permanece Você vem pra cá Você vai, né? Tá movimentando pra cá Posso ter lá Que ser esse cara aqui, né? Pra esse cara aqui Isso aqui vai ser interessante Vai continuar sua movimentação Suas redes de descobertas aqui Você, cara Vem pra cá Isso Segura aí, tá? Já sei Já, obrigado Passa o turno Difícil, velho Eu movimentei uma tropa De um lado pro outro, cara Poder matar esses caras aqui Dois, né? Olha os caras aí, velho Você viu que os caras Olha Você viu que eles Moveram uma unidade ali, velho Pra eles Colonizar aquela área ali, cara Vamos ver pra cá Vem pra cá Vem pra cá, então Umas estruturas aqui Segura aí Você não Ainda não Você, cara Ok, agora eu posso, né? Movimentar, cara Agora eu posso movimentar Com você agora Vamos atacar Quando envolvendo um atalho em combate Todas as atalhas Adjacentes com o atalho Que são alunos Com o atalho Ou o atalho Estão tirados Para o atalho Também Ok Aqui você tem Dois atacantes Meu e o cara Que defende, cara Ou seja 1925 contra 740 É uma batalha segura Mas eu vou fazer o combate Manual Pra gente ver Como é que é isso aí Pra terminar o vídeo Vamos lá E tem que sair correndo Pra fazer o outro, né, cara? Quero ver se o outro Olha, eles vieram mais Pro lado direito aqui, né? Tem uma nave ali Miserável ali É, vieram pra cá, cara Tá, então Ask Vou ser um morro pra cá Aqui é cobertura total Talvez Isso Movimento Rotacionar Dois, né? Pra cá Isso Ótimo Nosso Caliculo Eu movi pra frente, cara Que merda, né, cara? Hum O bichão Pra cá, cara Bichão pra cá É o voador Não Voador pra cá Tentar flanquear Esses caras aqui, velho O herói pra cá É o herói, é Verdade Vim pra cá Vim pra cá Você aqui no herói, tá? Pra dar uma defesa Se alguém atacar ele Vira pra cá Isso E por último E por último Vocês que morrem pra cá Combate agora Dos caras Dos caras agora O que ele vai fazer? Não se moveram eles, né, cara? Então Fora do alcance Pera que aqui Vai ser tenso, né, velho É o nosso herói, né? Eu posso chegar Esses caras aqui Pra essa linha aqui, velho Esque Será que eu consigo dar dano aqui agora neles? Eu consigo, velho Mas não tem visão, né? Tô segura aí na defesa Bichão, cara Eles estão na parte alta, cara Tem visão desses caras, velho Consegue, né? Fora do alcance Nosso herói ainda não Você espera Vai pra cá Tem visão? Ainda não Tem visão? Não Aumento das armas Provisional Aumento do dano Da unidade Eu vejo 20% Durante dois turnos Só posso usar uma vez Se o batalha Mas isso aqui é o que? Oito é Pra todo mundo? Ok, cara Então antes de atacar Aumento o dano Beleza Entendi Isso aqui é o que? Carga de suprimento Tá, beleza Segura aí De visão Olha do alcance Depois vai dar aquela zorra Que a gente... Não sei o que Não foi pra tarde Não sei o que Vem pra cá Nossa, eu movi errado De novo, cara Vem pra cá Não pega ninguém, né Fala do alcance É essa que vocês Primeiro, né Tira desse cara aí Tem visão isso aqui? Mas no 5 tem visão? Não, também não, né Segura aí Passa o turno Bora ver uma movimentação deles agora Se for buff Buffou eles, velho Pra que não tenho, né Auto guarda, cara E aí Composto do berserk, cara Olha aí, velho Mais dois Tirou o nosso Nossa cobertura É bem pra cima, cara Ah, ele é na mão, cara Modo de defesa aqui Disparos Falharam a pistola dele Outro vem pra cá 11, cara Impacto Mais dois vieram pra cá Modo defensivo Ele entrou em modo defensivo Qual a unidade minha Que tá selecionada Que eu não sei A letra N Que você Entendi, cara A letra N Você movimenta a unidade Que você quer Vai clicando assim Não Então, peraí, cara Então No cinco, cara 25% No três 95% Desses caras Todos os dois caras Vieram pra cá Aqui eu mato, né Praticamente, né Vai lá Com a fera aí Monstruosa, cara Elimina esses caras aí Chegar um pouco mais próximo Bichelengo também Nesses caras aqui Cospe o fogo aí Pior que eu disse Que é aumentar Em dois turnos A força Mas nem precisa, né, cara Nem precisa, cara Fora do alcance Vamos, cara Vamos vadir, cara Vamos vadir Fora de alcance também, né Chega pra cá Evasiva Arrebenta esses caras aí, velho Toma, fila da puta Esqueci desses caras aqui Totalmente, cara Tô com o que, hein Tá Cinco, velho A granada Ainda dá queimadura Ainda dá dez em queimadura O três é o quê? 95% de chance 95% de chance Envenenamento E tal Flanqueio Tá bem legal, né Pra gente matar, né Mata esses caras aí, velho Olha aí Deram resposta aí Mata esses caras aí Pronto Pronto Arqueiro nesse cara aqui Mata esses caras aí Mata esses caras aí Mata esse cara lá Beleza Passa o turno Bora ver o que é que eles vão fazer agora, velho Batendo o bicho voador Acabou o turno dele Arrebenta ele aí Três disparos Que eu tinha três movimentações Ou treze ataques, né Já foi Beleza Beleza Ganha aqui Uma arma secundária, velho Receber a recompensa E estamos aí O lance agora Da gente fazer, velho É esse cara aqui, ó Que a gente não sabe o que é Eu só vou saber disso No próximo vídeo Abraço Fui Tchau Tchau